Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, o IBR3 levemente tentando positivar ali num dia de queda braba de mercado, hein? Que pancada, hein? Nosso mini índice, indo pra lá e pra cá, e vai entregando todo aquele engolfo de alta que nós comentamos, acho que foi pela manhã no Bom Dia Notícias, tá bom? Realmente aí, mercados globais socaram pra baixo aí o nosso querido mini índice, tá? O IBOV vai caindo 2,65%, e olha, motivo disso são grandes bancos, tá bom? Mas acho que tem outros motivos também, a Vale também tá caindo, a Petrobras acaba caindo, os pesos pesados caindo, acaba empurrando. Mas a Oi, tá lá, chegou a positivar já quase seus 4%, né? Tá resiliente aqui, né? Segurando ali do 0 a 0, brigando agora entre 0,41 e 0,42. Baixo o volume, tá? Mas vamos dar uma olhada, tem algumas notícias que eu quero trazer aqui pra vocês, tá bom? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, não esqueça, saiu o vídeo de carteira pública e de carteira de membros, vou deixar no primeiro comentário. No primeiro comentário eu vou deixar o vídeo sobre cursos da internet, se é só uma enganação, eu fiz lá no canal 2, uma reflexão bem legal, caso você tenha interesse, tá no primeiro comentário aí, bate-papo, né? Ficou até meio extenso, mas coloca no 2x que você acompanha. Na descrição e no primeiro comentário também tem um link pros cursos, tá acabando, hein? O cupom vai só até dia 30, peter69, 69% do desconto, abre o olho. Deixa o like, vire membro do canal se quiser virar membro aqui abaixo do vídeo, depois da vinheta a gente começa de novo com uma oizinha. E tá surpreendendo? Não, né? Não tá, na verdade. Mas enfim, depois da vinheta. Vamos lá, começar pela UBS, que avalia que disputa por cashback na UiMóvel pode impactar na RJ, né? Sacanagem chamar de cashback. É a matéria mais velha, a gente vai começar por ela, tá? E a UBS, quando ela opina alguma coisa, é um pouco relevante, tá? Com o sugestivo nome de Acurta Lua de Mel, compradores da UiMóvel demandam 22% de cashback. O relatório da consultoria de mercado UBS aponta para o impacto significativo da nova disputa sobre o preço final da venda da área de celular da operadora em recuperação judicial. Isso porque consideram que se a Ui tiver que pagar o valor integral de 2,1 bi, e deixando de recuperar o restante que já está retido com a Cláudia em vivo, a companhia adicionaria uma alavancagem de 2,5 vezes na relação dívida líquida versus EBITDA na estimativa para 2023, tá? O cashback citado pelo relatório tem um total de 3,5 bi, na soma de 3,2 bi de indenização e 350 milhões em despesas. O integral de 2,1 bi é a indenização que as telas pedem, além da quantia retida, aquele 1,4 bi. O valor inicial da venda era 16,5. Com os juízes monitorando a capacidade da Ui de repagar os credores, nós acreditamos que os ajustes de preço final da venda do ativo poderiam ser um passo para trás significativo nos planos de saída da recuperação judicial. Tá bom? E o processo tá rolando ainda. Na avaliação dos analistas da UBS, as declarações da TIM para justificar o reajuste do preço da aquisição do imóvel podem trazer um resultado menos construtivo, já que traz incerteza sobre os custos adicionais para a operação. Afirmou ainda que, na situação atual, a Ui teria dificuldade de cumprir esse pagamento. Exaltam também que a Ui provavelmente iria, de fato, já fez disputar os ajustes e ela já tinha comunicado isso no dia 19, segunda-feira, no próprio fato relevante que a gente acompanhou. Criando uma nova distração para todos os envolvidos e, obviamente, postergando o final da recuperação judicial. Acho que é o mais importante aqui nesse novo imbróglio. Ainda assim, destacam, nós vemos um impacto limitado nas nossas estimativas de sinergia, já que centralizamos todo o benefício nas sinergias de infraestrutura. No comunicado de segunda-feira, a Ui afirmou que continuará normalmente no processo de migração da operação de celular para as três operadoras. TeleTime confirmou com o presidente da Anatel que a agência não vê motivos para se preocupar com uma eventual dissolução da operação. E a Ui terá 30 dias, aquelas coisas que nós já vimos ali no fato relevante da própria Ui. Essa daqui é de ontem à noite, tá bom? Revisão da venda do imóvel pela justiça é possível, mas improvável. Olha, depois que as três teles compradoras do imóvel encaminharam a Ui uma notificação pelo valor, parte do mercado passou a se perguntar se haveria o risco da operação ser desfeita, apesar de já ter sido aprovada pelo Cade Anatel e homologada pelo juízo da recuperação judicial. A Anatel já declarou este noticiário que nós analisou nem interferirá em questões comerciais entre as empresas, ainda que permaneça atenta à sustentabilidade econômico-financeira da concessionária Ui, tá? Mas no âmbito da recuperação judicial, as perspectivas são mais incertas, segundo a Poro, este noticiário, junto a especialistas nesse tipo de processo, em tese o juiz da recuperação judicial pode fazer o que quiser enquanto o processo estiver aberto, o que significa eventualmente avaliar uma venda de ativos já homologada se constatar que as condições finais foram ruins para a empresa em recuperação. Quando o juiz Fernando Vianna homologou a venda do imóvel, as condições previam um pagamento de R$ 16 bi, presta atenção agora, importante essa parte, tá? Dos quais um pouco menos de 10% ficariam retidos para a avaliação final das condições da empresa após a venda, 1,4 bi, né? Justamente o valor que ficou retido. Mas a notificação de ajuste, as compradoras pedem a devolução de 3,2 bi, que somados às despesas, dão aqueles 3,5 que acabamos de ver, ou 22% do valor, vou colocar um cifrão aqui, mas enfim, da venda nos cálculos do BTG. Se o pleito das compradoras prevalecer, o valor final da Oi móvel ficaria na casa de 13 bi, sendo que a Oi chegou a receber uma oferta da Highline de 15 bi, justamente o valor de referência estabelecido pela Oi para a negociação. Mas um recuo do juiz na homologação da operação é complicado, primeiro porque o contrato homologado claramente previa a possibilidade de revisão. Um dos itens era justamente a notificação de ajuste pós-fechamento e consistiriam a viso das partes compradoras caso o valor do preço de fechamento apresentasse inconsistências, que foi o que Tim Clarevivo alegaram. Depois, porque a venda já está operacionalizada, o desligamento de redes da Oi móvel, transferência de clientes e aplicação dos remédios concorrenciais impostos pelo CAD e pela Anatel. E mais importante, a Oi recebeu 14,4 bi no ato da venda e boa parte já foi para credores. Olha lá, mas mesmo que não aconteça uma improvável reversão da homologação, o fim da recuperação judicial aparece mais distante. Isso porque agora a Oi terá que disputar o valor pleitado, pleiteado. Falei errado. A empresa vendedora deverá, dentro de 30 dias úteis contados do recebimento de notificação de ajuste pós-fechamento, enviar notificação por inscrito informando sua concordância ou com detalhamento razoável, sua discordância a respeito do ajuste pós-fechamento. Depois disso, são mais 30 dias em que as partes buscaram solucionar de boa fé e passar isso daí vai para a auditoria, justamente. Transcorrido esse prazo, caso as partes não tenham chegado a um consenso, podem enviar uma notificação a outra parte, dizendo que a determinação do ajuste pós-fechamento seja submetida a uma auditoria independente. O contrato também estabelece o seguinte agora, que não haverá disputa sobre o que disser o auditor. A determinação final do auditor será final, definitiva e vinculante para as partes, não sendo sujeita à revisão judicial ou por meio de procedimento arbitral ou de outro modo passível de recurso ou contestação pelas partes, exceto por manifesto erro matemático. Então, atenção para a jornadinha. Revisão da venda do imóvel é possível, mas é improvável. Ele está focando aqui na parte do juízo. E, olha lá, para acabar aqui o vídeo, ficou longo, hein? Vamos lá comigo. MP diz que cobrança de 3.2 bi pode impactar o processo de recuperação da Oi. Agora é uma opinião do próprio Ministério Público do Rio de Janeiro. Afirmou que o processo de recuperação judicial da Oi pode vir a ser impactado pelo pedido de ajuste de preço na ordem de 3.2 bi. Essa cobrança pode sim impactar o processo, sobretudo em razão da necessidade de dar mais segurança aos credores. O cronograma de pagamento não será afetado. Nesse sentido, o MP da RJ requeriu a juízo, já foi deferido que 30% do valor arrecadado ou alienação de todos os bens do ativo não circulante sejam depositados nas contas destinadas ao pagamento dos credores, sobretudo extra-concursais, fora do processo de recuperação. Isso porque o valor que vier a entrar no caixa com a venda das unidades produtivas está destinado ao pagamento dos credores concursais, tá? Ou seja, uma preocupação com credores. Ele teve que comprovar o pagamento, a gente já viu isso. E o parecer prevê caixa de quase 11 bi até 2023, o MPRJ deve se manter favorável à conclusão da recuperação, tá? Olha lá. Em nota ao broadcast, assaltou que seu posicionamento pelo encerramento da recuperação judicial da Oi não deve ser afetado pelo teor dessa notícia, uma vez que já foi certificado nos autos o cumprimento das obrigações previstas para os dois primeiros anos do plano de recuperação a contar da sua data de homologação. Questionado que acredita que a Oi permanece sustentável, mesmo se vier a ser comprovada a necessidade de ajuste de 3.2 bi, o MPRJ respondeu que são os próprios credores, em princípio, que devem avaliar essa capacidade. Encerrado o processo e descumprido o plano, qualquer credor poderá requerer a falência da Oi, tá? Oi diz que cálculo tem erros técnicos, a gente já viu isso daqui, e essas são as notícias sobre o IBR3, tá? O ativo segue lá na Pindaíba, inclusive renovou mínimas históricas esta semana, foi na própria, hoje é sexta, né? Quarta-feira, tá bom? E a semana segue aí totalmente negativa, uma pancada aqui no ativo IBR3 e segue lá no fundo do poço, tá? Pode ser que a qualquer momento entre alguma notícia positiva e venha um boom de alta, mas por enquanto, seguimos uma tendência de baixo desde janeiro de 2021, tá? Que faz muito sentido, inclusive, em uma região aqui de LTBzinha, tocado e rompido o fundo, tá bom? Então, atenção, análise gráfica te ajuda em qualquer ativo, tá? Não seja essa galera aí que só sabe falar e não estuda, não entende, não quer entender, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta suas opiniões sobre o IBR3, aproveita os cupons, partiu, oizinha, três notícias aí sequenciais e por enquanto nada certo aqui, tudo meio incerto, na verdade, sobre oi. Partiu, amo vocês!